Música Cancelaram o nosso voo e agora a gente está fazendo um replanejamento de toda a viagem para conseguir manter as reuniões e manter o processo. Mas é isso aí, treino é treino, jogo é jogo, vamos ver o que a gente consegue fazer. Música 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 Partiu, agora vai, sem desculpas. Bora para Paris. Música Música Fala pessoal, tudo bem? E agora chegando em Paris, para iniciar um treinamento intensivo aí de 3 dias em microestrutura, vai ser muito bom, depois eu comento mais um pouco para vocês. Agora é descansar que eu estou um pouco cansado. Música Música E vamos almoçar onde? Ah, tem que turistar um pouco, né? Vamos no restaurante lá da Torre Eiffel. Bora? Música Ah, não é simples fazer uma viagem dessa. O custo, a gente pode até pensar, mas tem que enxergar como investimento. O principal é o tempo e ficar longe da família e ver pelo WhatsApp, ver pelo computador, mas saber que tem algo maior por trás que é importante. Cara, melhorar o resultado, ter informação superior, é saber o que os grandes caras estão fazendo. E realmente, além disso, de melhorar meu operacional, é melhorar o meu legado, é passar essa mensagem para outras pessoas. Então eu venho para cá com dois grandes objetivos. Um, melhorar o meu operacional, que sempre o meu foco principal é esse, mas também ensinar. Porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. E para mim esse é o grande ciclo vicioso da minha vida. Eu gosto de ensinar as pessoas, além disso, que é o lado egoísta, de aprender mais, mas o lado do coletivismo de, pô, eu tive uma oportunidade. Eu quero que as outras pessoas tenham essa oportunidade. E o conhecimento que mudou minha vida. Então eu consegui passar o meu conhecimento, eu tenho capacidade de ser um fator de mudança para as pessoas. Aí vão ter pessoas que vão agarrar isso e vão mudar a vida, e vão ter pessoas que eu vou ser simplesmente o mais um que contou uma história para ela. É, ter vindo não foi fácil, cara, ter uma questão de valor de família muito grande. Mas ela falou, amor, você precisa ir lá e buscar o que você sempre quis. Vai entender o que esses caras estão fazendo, volta para cá e bate neles. E aí foi isso que me pegou. A gente vai estar aqui te esperando, quietinho, em casa, e rapidinho você está de volta. Foi isso. Vai valer a pena? Sempre vale. Estamos indo para o último dia do evento, bem empolgado. Hoje as palestras prometem, vão falar bastante de book. A gente está do lado do evento, dois quarteirões aqui. Vamos indo para lá e eu vou te mostrar um pouco mais do evento. É aqui do lado mesmo, já chegamos no evento, Maison de la Chimie, onde acontece a maioria dos eventos de mercado financeiro aqui em Paris. Vamos lá? E aí pessoal, chegamos aqui no evento, vou mostrar um pouquinho para vocês. Cara, infelizmente a gente está em outro país, não é igual o Brasil, né? Colocaram a mão na câmera, não deixaram a gente gravar, porque as palestras desse evento só são disponibilizadas depois de dois anos. Então só tem acesso ao conteúdo quem realmente estava aqui no evento. Eu peço desculpas para vocês, mas podem ter certeza que chegando no Brasil, eu vou compartilhar boa parte desse conteúdo. Acabou o evento, foi incrível. Três dias maravilhosos de muito aprendizado, muito conteúdo. Agora aproveitar o último dia da viagem, vamos lá para as compras. Um trade, né? Achei que ia gastar 3.500 euros, mas foi 990. Então a alavancagem funciona. Coisa que trader gosta, né? Dá um rolezinho. Brinquedo de criança. Nossa senhora. Caraca, visualização. Daqui a pouco chega a Black Carbon. Vale a pena, cara? Vale, 200 lotes de dólar. Três anos, veio uma Carbon Preta dessa em Orlando, que eu gostei do brinquedo. Saímos do touro. Vamos dar um rolezinho de cavalo agora, né? Uh! 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 Thank you, Michael. O Michael falou, Yes, me! Uh! Oh, deu 150 no túnel, meu. Agora vim comprar o presente das crianças que elas merecem também, né? Vamos lá. Disney é Disney, né? Se divertir igual criança. Gravar! Vamos ser felizes, né, mãe? Let's go! Disney! Aumentou, né, mãe? O cara, que acreditou no sonho. Foi lá e fez. Muito bom. Hoje eu passei frio, mas tá valendo a pena. A magia Disney encanta de verdade. Mas tem que ser. Estamos lá, né? Curdoso dia. Galera! Onde é isso? Tchau, tchau